Que mal te fiz Que mal Que mal te fiz Meu amor Que mal te fiz Afinal Para não sentir teu calor Lá longe Lá muito longe Tu sofres O mesmo mal E eu canto Muito longe Sofrendo por ti Afinal Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Se tu não vens É o inferno Em Portugal Se a tempestade For desviada Vem com saudade Para consolar Para consolar Lá longe Lá muito longe Tu sofres Tu sofres O mesmo mal E eu canto Muito longe Sofrendo por ti Afinal Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Lá longe Lá longe Lá muito longe Hoje, tu sofres o mesmo mal E eu canto muito longe Sofrendo por ti, afinal E eu canto muito longe